Chufala, Arlando! E aí vai Boi, vai Gabriel de Lequinha, em nome de Sevi Rancho, até o Flotão de Minas Gerais, vem Renan Machado ao pé do Mourão, prepara Tarcísio Gil, vai Gabriel de Lequinha na 1-0-3. Alô Boi. Tarcísio Gil, vai subindo aí Lucas Forte, a dupla autorizou, vai Boi. Aí desce a dupla de competidores, vai Renan Machado, lá de lado auxiliado pelo Cavaleiro Gerlinho, vem Tarcísio, vai Renan, Badaria Pão de Ouro São Sebastião do Maranhão. Acertou. Aí Tarcísio Gil, tudo ok, pista livre. Aí a dupla já autorizou, vai Boi, vem Lucas Forte, ao pé do Mourão, bora Lucas. Aí vai Tarcísio Gil, vai a Bahia, Aras, São Mateus, vitória da conquista. Vem Lucas Forte, vai Tarcísio Gil, vai para as faixas, tranca na direita. Zero. Aí tudo ok, tem Boi no Troco, boa sorte, bom trabalho na dupla de competidores, já apresenta o Cavaleiro Lucas Forte. Aí vem Capacito, Capacito, já volta o Véu, vem ao pé do Mourão, bora Capacito. Corrido Capacito para vir, a pista, retorno, põe desse livro, a dupla vai para o retorno, vem Capacito na 11.08. Já vai preparando aí o próximo rodízio, já vai preparando o próximo rodízio. Mais uma vez, em nome de NEC e de toda a família Menezes, o nosso cordial abraço a todos vocês que aqui se encontram. A cada um de vocês que está presente aqui na dependência do parque, pode ter certeza que todos nós aqui somos uma única família, e a nossa família vaquejada com o sobrenome Menezes. Deixa passar, deixa passar, vem buscar o Boi Galeguinho. Deixa passar, agora deixa passar Galeguinho, isso Galeguinho, toca para lá, para lá. Deixa passar, Major, ex-comandante. Aí vai Capacito, vai descendo, vai trabalhando, vem Daniel Felizato, na 11.09, 11.10, é Dom. Aí Capacito, 11.08, vai para as faixas, entregando o punho da mão direita, Capacito. Olha o Boi, Capacito de Boi Galeguinho. Boa sorte, bom trabalho na dupla de competidores, aí Daniel Felizato, que já se apresenta em nome do Aras Bomba. E tá, bora aí, Rio de Janeiro, vem Dom, Dom que vem a pista mais uma vez. Alô, Dom, bora, Dom. Aí vai Daniel Felizato, na 11.09, a dupla vai com a responsabilidade de fazer valer, já vai no produtor, passa a volta. Aí para a faixa, leve da carga. Zero. Aí é Cunhado, que já se apresenta, a dupla do Trisor, vai Boi. Aí vai o centro de treinamento, Centauro Corveiro, Minas Gerais, vem Antônio, lá dentro do Léo Pujo, ao pé do murão, vai Cunhado. É a 10.10, tranca na canhota, Boi, desce, equilíbrio, cai. Olha, Boi. Aí Antônio, ladeado por Léo Pujo, em nome do Rancho 19. Caicó, Rio Grande do Norte, que tá na pista. Aí é o Rio Grande do Norte, que tá no vento, o murão tá na pista. Boi tá na posição, hein, Major? Bora. Aí o Cavaleiro Antônio Cerejo, que já se apresenta, ladeado pelo Cavaleiro Léo Pujo, vem Doutor Sidney. Aí tá 10.14, no pé do murão, Doutor Sidney, vem da 10.99, a 12.13, é Muriel Donati. Vem buscar o Boi, deixa passar, comandante. Bora, comandante, deixa o Boi passar. Aí já vai descendo o Boi, vai dificultando o trabalho, acredita, meu filho. Aí vai Antônio, Antônio Cerejo. Retor, vou essa aí, ó, não vai correr, não, hein? Doutor 10. Muriel, olha aí, Muriel. Bora. Gustavo tá aí, doido pra dar uma queda no touro. Daqui a pouco ele chega, viu? Aí é Muriel Donati, o Cavaleiro Muriel, a dupla já autorizou. Bora, Muriel, olha o tempo, meu filho. Arnaldo Guerriere, que volta ao pé do murão, vem a pisa, vem buscar o Boi, deixa o Boi passar. Bora, deixa passar a esteira aí. Isso, comandante. Aí vai, Boi. Aí vem Arnaldo Guerriere, vai Muriel Donati, o 12.13, descida, trabalho, acredita. Linares, filho do santo, tranca na direita. Pera. Boi, resiste a força, vamos pro extremo e vai embora. Categoria Amador. E a categoria Aspirante. Da 11.12 até a 11.20, esse é o próximo rodízio. E aí vai Boi. Aí Arnaldo Guerriere, dentro do grupo, Cissa Guerriere, 602, vem Juninho de Ribulis. Aí vai o Cavaleiro Arnaldo, terceiro, trabalho, acredita. Aí pra Sachas, Arnaldo. Retorno. Dupla vai para o retorno, a dupla vai para o retorno. O Boi desce livre, convida aí Juninho de Ribulis para vir à mesa. Nove. Aí a categoria Aspirante, Guilherme de Caé. 11.12, 11.13. Ricardinho Cordeiro, tá por um 11.16. E aí vai Boi. Aí vai Juninho descendo, vai trabalhando, vem Flávio Pé da Serra. A três multisseguros, Juninho, 615. Alô, Boi. Alex de São Orlando. Após o Alex prepara Gabriel do Lequinha, vai se movimentando aí. Renan Machado. Lucas Furto. E aí vai Boi. Aí já vai com a responsabilidade de fazer valer a dupla de competidores que descila representando o Ceará. Aí vai Fazenda, dois irmãos. Vem Charles Cordeiro. Vai Flávio, Pé da Serra. Alô, Boi. Aí vai Charles Cordeiro. Vai descendo, vai trabalhando. Vem Alex de São Orlando. Alvendo Morão. Vai Charles. Enão do Parque São João. Síndio Pousada. Recanto Verde. Tranca na canhota. Alô, Boi. Geral. Bom descanso, bom trabalho, Boi. Boa sorte. Valeu-se. Valeu-se, meu irmão. Bom descanso aí. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos. Aí Alex descendo, desce Alex. 0-11, 0-2. Hein, Gabriel Lequinha. Em seguida já movimenta. Fica atento. Essa que desceu foi o que aí, Boi? 11, 0-2. Ok, ok. Aí Gabriel Lequinha. Vem a picha. Vem a 11, 0-3. Agora em seguida. Prepara 11, 0-4. Prepara Renatinho Machado. O Lucas Porto já fica atento. Prepara para vir. Capacete. Don já movimenta. Sobe Dom. Prepara para vir. Cunhado. O Antônio Sérgio. Fica atento. Prepara lá para vir. Voltando agora. Equipe que representa. Esteve Rancho. E o Antônio. E a presidência de Minas Gerais. Já na 11, 0-3. Descendo. Vem Renatinho Machado. Vai, Boi. Aí Renatinho. Voltando. Prepara. Lucas Porto. Vem em seguida. O Boi já parte. Vai dificultando. Arragando espaço. Boi. Descendo. Renatinho Machado. Vem a picha. Tudo pronto. Vem. Vem. Jardim. Prepara. Lucas Porto. O capacete. Vem na 11, 0-8. Já aperta 11, 10. Para vir. Prepara. Para vir. Dom. Ora Renatinho. Apresentou. Vem na portilha. Adiantada. Lucas Porto. Cadê Lucas? Então passa a frente. Aí Renatinho Machado. Voltando. Vem lá dentro. Vem na equipe da padaria. Bom de ouro. São Sebastião do Maranhão. Minas Gerais. Aí a 11, 0-4. Descendo. Vem a picha. Lucas Porto. Agora pode vir. Vai o capacete. Já fica atento. Vem em seguida. Fez a volta. Vai Renatinho Machado. Vai na 11, 0-4. Vai no boi. Leve na carga. Não. E aproveitamento. Vem a picha. Agora vem o Lucas Porto. O Lucas Porto. Vem a picha. Vem apresentar. Vem no Mouravis. Vem na 11, 0-7. Capacete. 11, 0-8. Do 11, 10. Cunhado. Vem na 10, 10. Prepara 10, 14. Para vir. Vem Antônio Sérgio. Antônio Sérgio. Prepara. Aí já utilizou o menino. Lucas Porto. Vai Gordinho. Para o Gordinho. Para Galique. Chamaça. Melhor. Contra do boi. Aí Lucas Porto. Descendo. Vai 11, 0-7. Vai boi. É o grupo Cissa. Guerriere. Desce aqui. Que representa o governador. Valadares. Encapacete. Voltando. Vai Lucas Porto. Desce. Não vai abraçar. Você vai no bui. Leve na carga. Retor. Aí da pista dupla. Volta. Volta. Capacete. Ontem 0-8. O dono já fica. Chufala, Orlando.